Boa noite, meus queridos! Sejam todos bem-vindos! Aqui é o professor Bruno Marques, sou treinador vibracional quântico e hoje eu estou aqui ao vivo para ajudar você a transformar a sua vida e se conectar com a sua verdadeira essência. Quem já está aqui conectado, quem já está chegando e deixe aí o seu boa noite nos comentários. Sejam todos muito bem-vindos! Hoje nós vamos falar sobre simbologia sagrada, vamos falar sobre um símbolo muito importante que vai trazer para a gente reflexão. Vamos fazer o nosso jogo dos símbolos e dos arquétipos, então sejam todos muito bem-vindos! Já deixem o like aqui, já compartilhem! Você que participa de vários grupos no WhatsApp, grupos no Facebook, compartilha para que mais pessoas possam chegar a esse vídeo! Chame os seus amigos, vamos chegando hoje nessa energia aqui de muita transformação, de muita reflexão! Sejam todos bem-vindos! Gratidão a todos vocês que estão aqui assistindo! Já deixe aí os coraçõezinhos, deixe o seu boa noite, de onde que você está falando! Quero saber também como que vocês estão! Está tudo bem com vocês? Estão aqui acompanhando o trabalho, estão seguindo as nossas dicas que eu passo no YouTube, as dicas que eu passo para vocês aqui no Facebook estão aplicando, pessoal! Estão aí fazendo a parte de vocês para que vocês realmente se conectem com as melhores energias que vai ajudar a reprogramar toda a sua vida, reprogramar o seu DNA, tudo isso a nível multidimensional em todas as áreas da sua vida. Gratidão infinita! Gratidão a todos! Hoje, então, nós vamos fazer o nosso jogo dos símbolos. Nós vamos falar hoje sobre a simbologia das estrelas. Vamos falar sobre os símbolos noturnos. Qual que é a finalidade das energias noturnas, arquétipos femininos sobre a noite. Então, sejam todos muito bem-vindos. Vamos começar hoje aqui a nossa live. Gratidão, gratidão, meus queridos. Compartilhem essa live. Vai chamando os seus amigos aí. Já estamos aqui online, conectados, nessa energia maravilhosa, nessa energia incrível de transformação. Então, vamos falar sobre noite, sobre as estrelas. Qual que é o significado, gente, das estrelas da noite? O que significa essa energia noturna? São energias que vão trazer o olhar para dentro. Então, são energias que vão trazer a nossa reflexão interior. Nós temos as energias mais diurnas, a energia do sol, que é uma energia muito poderosa, que traz ação, que traz movimento. É o fazer acontecer, é a mudança de hábito, são as ações do dia a dia. Mas nós precisamos também estar refletindo sobre as nossas ações no dia a dia. Como que nós estamos pensando, sentindo, agindo, decidindo. Tudo isso precisa ser balanceado. Tudo isso precisa ser equacionado na nossa vida. A gente sempre precisa de uma energia para que a gente possa também avaliar o impacto das nossas ações. Será que eu realmente estou no caminho certo? Ou será que eu estou fazendo tudo errado? Será que eu estou seguindo o chamado da minha alma? Ou será que eu estou sabotando? Será que eu realmente estou trabalhando em algo que eu gosto? Ou eu fico ali teimando, fazendo coisas que não me dão prazer? Será que eu estou vivenciando o amor na plenitude da minha vida? Ou será que eu estou vivendo uma mentira? Então, essa simbologia sagrada da noite, a gente faz um estudo aqui lá no meu canal do YouTube, aqui no Facebook, sobre o poder dos símbolos, né? Então, se você está tendo, por exemplo, sonhos, você vê muito a imagem de estrelas, ou quando você sente aquela forte conexão. Sabe quando você olha para o céu? Vou olhar o céu, vou observar as estrelas, que energia incrível, que energia maravilhosa, né? Você observar aquele céu estrelado. Talvez você nem perceba, mas quando você fica nessa prática, e é uma meditação mesmo de você olhar para o céu, né? Parece que é uma coisa simples, mas não é. Quando você para um pouco o que você está fazendo, e simplesmente vai olhar para o céu, ou observar o céu, ou observar as estrelas, isso vai te colocar numa mais profunda conexão interior. Você vai se conectar, você vai começar, vai entrar uma energia de inspiração no seu campo eletromagnético. Então, essa simbologia da noite, das estrelas, esse símbolo noturno, então você olhar para o céu, olhar para as estrelas, vai trazer uma energia de que forma? É uma avaliação de como que estão os seus pensamentos, os seus sentimentos, as suas atitudes, como que você está agindo perante algumas situações da vida. E também vai fazer você avaliar quais são as situações que você deveria prestar mais atenção e que você está deixando de lado. Então, qual que é o significado? O que é essa simbologia das estrelas? As estrelas vão reacender aquele nosso sonho. Por que que eu vejo aqui uma coisa interessante que é a simbologia das estrelas? No meio de toda a escuridão, que é o céu, tem ali as estrelas que estão brilhando e que elas também trazem aquela luminosidade no meio daquela tamanha escuridão. Então, ela faz, vamos dizer assim, um contraste com a escuridão. Então, em termos metafísicos, o que isso quer dizer? Que a luz está em nós. Que essa luz, ela está ali, mesmo que num estado latente, mas ela está ali em nós. Embora nós tenhamos os nossos aspectos sombrios, a nossa própria escuridão, mas ali existe uma fagulha de luz, existe a luz, existe a estrela, a estrela que mora dentro de você e que fica ali buscando uma oportunidade para que você brilhe. E eu falo aqui, realmente, dessa centelha do amor, de tudo isso que está dentro de você. Eu falo que ela representa o seu self, que Jung chama isso na psicologia analítica. O que é isso, né, gente? Você, é essa luz interior que está dentro de você e essa luz, né, interior, ela precisa realmente ganhar espaço. Então, é a centelha divina, é a centelha do amor que realmente ela quer se expressar. Então, qual que é a conexão desse arquétipo, né? O simples fato de eu olhar para a noite, de eu observar um pouco mais a lua também, as estrelas, isso vai me trazer uma conexão profunda com a minha centelha do amor. E quando a gente fala dessa conexão noturna, essa avaliação da sua vida, o que que você deve analisar? Não é só para a gente analisar assim, ai, será que quais coisas que eu agi errado? Quais coisas que eu me contradiz em alguma área da vida? Ou, de repente, fui muito grosso? Eu fui muito chato com alguém? Não é só isso que fica reprimido na nossa luz que quer vir. Esse convite também faz a gente estar analisando os nossos potenciais, as nossas habilidades que estão aí para que elas venham a brilhar, para que você coloque isso a serviço do mundo. Então, elas estão aí no estado, ainda talvez para alguns mais desperto, para alguns mais adormecido, mas essa estrela está aí, representando o seu despertar. Então, eu não sei qual é o momento que você vivencia hoje, nós temos aqui alunos, seguidores, que estão passando por vários momentos diferentes. Cada um está passando por uma etapa diferente nessa jornada de transformação. Mas o que é interessante nós compreendermos da simbologia da estrela? Não importa o tamanho da escuridão que você está vivenciando. Essa luz que existe dentro de você, esse poder que existe dentro de você e que brilha, ele está aí. Então, não importa o tamanho da escuridão que você esteja vivenciando ou o tamanho do desafio que você está vivenciando. Talvez seja o relacionamento que está desgastado, talvez seja a dívida, talvez seja uma demissão que veio de forma inesperada. Todos nós passamos por desafios. E o que eu falo? São as limpezas. A nossa vida nunca é estática. Isso é um princípio do próprio universo. É caos, é movimento. O universo gosta de movimento. O universo gosta de desafios. Então, ele vai mexer com as nossas energias. Ele vai desafiar a nossa própria capacidade. Então, a vida sempre está nos colocando nessa posição de desafio. Gente, o que acontece se eu fico parado demais na zona de conforto? É a falsa ilusão que muitas pessoas têm porque eu vou ficar parado ali, vou jogar concreto, vou manter esse casamento aqui que não está legal, isso fica segurando aquilo ali, vou ficar aqui segurando esse trabalho que eu não gosto, vai empurrando, vai empurrando com a barriga. Ou você, ah, eu vou buscar um trabalho para ter estabilidade, ou você não gosta, você não é feliz, ou você não cresce com aquilo. Você não está fazendo nada para mudar. E, na falsa ilusão de achar que você pode manter isso para o resto da vida, o universo vem e vai dar uma chacoalhada em você, porque não dá para ficar na mesma zona de conforto. Porque vem mesmo, acontece uma situação que você não estava esperando, que pega você totalmente de surpresa, é uma demissão, vai empurrando com a barriga, vem a demissão. várias situações. Uma outra pessoa, a outra pessoa termina o relacionamento com você e a nossa primeira reação é julgar, é falar, Deus, por que você está fazendo isso comigo? Por que isso está acontecendo na minha vida? Eu não mereço isso. Mas, na verdade, isso é um próprio convite que o universo, essa situação acontece para que você comece a olhar para dentro, para que você comece a analisar e perceber o que você está criando na sua vida, o que você está atraindo na sua vida. Porque nós não estamos aqui para viver de mentiras. Qual que é a mentira que você conta para você mesmo? Qual que é a mentira que você conta para você mesmo? Mas tem um detalhe. É a mentira que você conta para você mesmo que faz com que você não viva os seus verdadeiros sonhos. Então, essa mentira pode trazer um ganho secundário, mas essa mentira está aí acobertando, gente, os seus sonhos, as suas vontades. Quantas vezes falam que você é incapaz, que você não pode, é o padrão das crenças, o sistema das crenças, e é o que acontece com a sua estrela interior. ela vai brilhar se você não acreditar no seu próprio potencial. Se você continuar sendo, o Maria vai com as outras, faz tudo o que as outras pessoas querem, mas e para você? E para você fazer o que é bom para você, para se agradar? É o ego mesmo, mas é o ego para o lado positivo. Você pode se agradar também, o seu merecimento. Então, é preciso que você tenha que nutrir essa estrela interior. Tenha que nutrir, porque essa estrela, ela quer brilhar em você. Essa estrela, ela quer desabrochar. Quem é a pessoa que é responsável por fazer a estrela brilhar? Responde para mim quem é responsável. Enquanto você continuar com a mesma conversa interna, com o mesmo discurso interno, eu preciso de um relacionamento, eu preciso de um marido que me mostre isso, eu preciso que uma mãe me mostre isso, eu preciso que alguém mostre isso, eu vou procurar um relacionamento para alguém mostrar o quanto que eu sou importante. E... aonde está a pessoa mais importante? Alguém disse aí, eu mesmo, quem que é a pessoa mais importante? Eu mesmo. Obrigado, gente. Eu mesmo. Eu mesmo sou responsável para que eu faça brotar essa estrela que está em mim, para que ela possa florescer. Você não está aqui por acaso. Vocês acham? Vocês acham que vocês encarnaram aqui simplesmente para ficar aqui, ah, eu vou passear, eu vou... Eu não sei o que eu estou fazendo. Não existe isso. Tem fila para encarnar aqui. Tem fila para você estar aqui presente no planeta Terra. Então, você pode ter certeza. Eu estou falando de forma bem firme mesmo. E pode ter certeza que se você está aqui hoje, que se você está encarnado aqui na Terra, você tem um projeto grandioso na sua vida. se não, você não estaria aqui. Você é merecedor de estar aqui encarnado nesse plano físico. Que maravilha! Que bênção! Gratidão, universo! Sim, é maravilhoso! É você honrar essa experiência física para que a sua estrela interior, para que ela possa brilhar, transceder. E eu falo para você, nessa estrela interior, nessa estrela aí que quer brilhar, que quer dar o seu melhor, está todo o potencial que existe no universo. É o universo dentro de você. Sabe o que que cria? Abundância, relacionamentos ressonantes com a sua essência. Não é relacionamento para tapar buraco. Quantos relacionamentos você fica buscando para tapar buraco? Ah, eu vou buscar um relacionamento para me preencher financeiramente, não por amor. Eu vou buscar uma profissão que eu não gosto porque me falaram que isso dá dinheiro. Enquanto isso, você deixa a sua realização da alma de lado. Quem disse que se você não focar na realização da sua alma que você não vai prosperar, que você não vai ser rico, milionário, ganhar dinheiro? Então, são as crenças. Veja como esse paradigma, essas histórias que nos são contadas são distorcidas do que é realmente a realidade objetiva do todo. Quantas vezes vamos aceitar e deixar com que essas histórias entrem no nosso subconsciente sem nenhum processamento, sem nenhum questionamento nosso? É o que passa na mídia, na televisão? Não posso fazer o que eu amo. Você tem que ir pelo que dá mais dinheiro. E aí, eu falo que o tomo é maior. Porque quando a gente continua seguindo por esse sistema de crenças, por esse tipo de paradigma que não entende que há um mundo quântico, que o mundo é consciência, que nós criamos a nossa vida com a consciência, enquanto não questionamos essas histórias, no nosso universo particular continuamos criando a escassez, a falta de propósito. Então é, ai Bruno, mas eu não faço uma coisa que eu amo, isso aqui não está legal, nada está bom para mim. Por quê? Eu continuo vivenciando nesse paradigma. O paradigma da felicidade, o paradigma do todo, da fonte, não é desse mundo. Não é desse mundo. Dessa dimensão. O que eu quero dizer é que essa estrela interior, ela vibra numa outra dimensão. E eu, estando aqui encarnado nesse corpo físico, eu posso simplesmente ajustar a minha frequência, eu posso estar aqui, o meu corpo, encarnioso, posso estar aqui, mas a minha dimensão dos meus pensamentos, a minha dimensão de frequência pode estar numa dimensão mais elevada, e ai eu vou me conectar com aquilo que realmente vai fazer diferença na minha vida. Se eu elevo a minha frequência, então é o momento de repente para você respirar profundamente, olha para o céu, olha para as estrelas, você vai acessar outras dimensões, uma dimensão mais elevada que está um paradigma acima dessa, e ai, o que vai acontecer? Você vai começar a ouvir a mensagem e a inspiração que tem para te passar dos seus guias, dos seus mentores e daqueles que querem o seu bem. Porque não é só os amigos dessa dimensão física, tem os amigos do outro lado também. Quer dizer, você tem todo um projeto de alma, tem fila para reencarnar reencarnar aqui na Terra, tem fila para reencarnar aqui, e ainda tem um suporte para você, você tem os seus guias, os seus mentores, você não está sozinho, tem tudo o que você precisa, tudo. E ai você encarna para você fazer o seu melhor, para que você deixe a sua estrela, para que você deixe isso brilhar? Se você tem um sonho, se você tem um desejo, se você sente que tem algo a mais para contribuir com o mundo, você pode estar na situação sombria, desconfortável agora, mas eu sei que você talvez tenha aquele pensamento, eu não nasci para fazer só isso, eu não nasci só para ficar numa casa, parada, eu não nasci só para esse trabalho pequeno, eu nasci para fazer algo muito maior, 10 vezes maior, 100 vezes maior, 1000 vezes maior, porque qual que é o limite do todo? Tem limite de crescimento, gente, para falar de expansão da consciência do todo? Não, tem limite de crescimento. Então, por exemplo, na minha própria vida, qual era o tipo de pensamento que eu comecei a ter? Quando eu estava numa situação de fracasso, com dívidas, fazendo coisas que não me satisfaziam, eu comecei a perceber que tinha uma centelha dentro de mim, e que eu podia muito mais, e que eu merecia muito mais do que aquilo que eu estava tendo na minha vida. Aquilo podia estar até bom, confortável, mas eu sabia que eu tinha um projeto muito maior na minha vida e que eu precisava ouvir esse chamado. É preciso, gente, ouvir o chamado? a fonte está falando com vocês o tempo todo. Então, quando você se conecta, quando você busca essa conexão com a espiritualidade, como que nós fazemos isso? Noite? Não é à toa que existe a noite, as estrelas. Para um pouquinho. aquele pensamento obsessivo que você acabou de chegar do trabalho, já está pensando no que vai fazer. Para um pouco, refresca um pouco a sua mente e vai buscar inspiração com as estrelas. É um arquétipo, é um símbolo. Vai buscar inspiração com as estrelas. Nós temos de um lado sol, energia de ação, de movimento, e nós temos as estrelas também, que vai trazer essa reflexão. Como seria isso? Nós temos muitos filmes que falam sobre expansão de consciência, onde nós temos ali os maridos que iam para os seus desafios, para as suas batalhas e nós temos ali as esposas que entravam numa situação que davam conselhos, que ajudavam muitas vezes o marido que estava vivendo um desafio. Isso em vários filmes, que davam ali conselhos, reflexões, para que ele pudesse realmente refletir sobre certas situações. Então, nesses filmes, as mulheres tinham essa simbologia muito importante de dar muitas vezes esse suporte. Mas, isso aqui é só para que vocês entendam, na nossa vida, nós temos tanto o lado masculino quanto o lado feminino em nós. Então, a energia das estrelas da noite é uma energia feminina. E não é, não estou falando aqui de sexo, gente. É uma energia que todos nós temos, lei do gênero, vamos dizer assim, nós temos um lado masculino e um lado feminino. Então, essa energia mais in, vamos dizer assim, ela vai trazer para a gente uma reflexão. Será que eu realmente estou ouvindo o chamado da minha alma? Será que eu realmente estou deixando, sabe, aflorar os meus sonhos? Porque o que acontece, né? Qual que é o grande problema dessa jornada de expansão da consciência? Muitas vezes são as crenças e quando nós não questionamos a crença e aí é acionado os mecanismos de auto-sabotagem. então o ego ele vai começar a dar um monte de justificativas para você a nível racional ele vai dar muitas justificativas para que você não tome aquela decisão que vai realmente transformar totalmente a sua vida. O ego, vamos dizer assim, uma energia, essa voz interior para o lado assim que tenta te tirar do caminho vamos dizer assim, começa a vir ideias para tentar te dar alguma razão para que você não tome uma decisão que poderia mudar totalmente a sua vida. Então, geralmente começa uma série de desculpas. Ai, mas eu não posso abrir o tal negócio porque eu não tenho dinheiro. Eu não posso terminar o relacionamento que eu não gosto porque ele me sustenta financeiramente. E aí começa uma série é a desculpa A, é a desculpa B, é a desculpa C e aí não para justificativas desculpas. Então, não adianta vocês me trazerem todas as justificativas possíveis e imagináveis sendo que os frutos que você está produzindo talvez não sejam frutos que realmente tem amor, não tem o sabor do amor. Então, o que adianta, gente? O que adianta? Ai, eu estou no casamento que eu não estou feliz. O que você faz para mudar? Não tem nenhuma ação aí, então fica difícil. Estou num trabalho que eu não gosto. O que você está fazendo para mudar? Está estudando? Está trabalhando? Está buscando formas de se desenvolver? Não! Quando não está buscando isso, realmente não vai ter o resultado. Então, nós temos que ter o alinhamento vibracional, quem é realmente a minha estrela, o que ela está querendo dizer para mim, o que é essa minha estrela interior, o que ela quer dizer, o que ela está querendo passar para mim, e eu vou pagar o preço, eu vou pagar o preço para que eu possa ter a vida que eu sempre desejei ter. Eu vou ter que pagar esse preço, eu vou ter que soltar algumas coisas, eu vou ter que me desapegar de todas essas coisas que, por exemplo, que não ressoam com a sua essência, que não ressoam comigo. Então, assim, faz parte do processo mesmo. Muitas pessoas que eu converso, elas querem evolução, elas querem a transformação, elas querem casa, carro, apartamento, mas não querem soltar uma coisa que estão apegadas. E aí, não dá para você querer ter duas coisas ao mesmo tempo. Tem pessoas que, por exemplo, estão com dívidas e, além de não pagar a dívida, não quer pagar a dívida, né? Está com dívida, não quer pagar a dívida e aí, ela vai achar que se ela fazer o código numérico, que eu também faço no meu trabalho, no meu canal, ela acha que se ela fizer o código numérico, se ela fizer a sequência numérica, ela vai ficar rica do dia para a noite. Não precisa conversar com ninguém para buscar emprego, é só ficar na cama deitado e fazendo o código achando que amanhã vai acordar rico ou que vai ganhar um prêmio na loteria. Gente, isso é uma coisa, é um pensamento totalmente que não procede com a realidade do todo. Isso não existe, isso é ilusão. E aí, quando o nosso ego está nesse mecanismo de autossabotagem, nós tentamos arrumar todo tipo de solução mágica, de remédio mágico que a gente está fugindo de nós mesmos. Você não quer enfrentar a realidade, você não quer enfrentar aquelas questões que você está deixando de olhar e aí a sua estrela não brilha. Porque não tem como você querer ter felicidade e realização se você não está dando o seu melhor para o mundo, se você não está dando a sua contribuição para o mundo. Você está aí para brilhar, em cada um de nós tem uma centelha que ela vai ser a expressão da sua realização no âmbito profissional, pessoal, financeiro, tudo está atrelado nisso, em você deixar essa sua estrela brilhar. Agora, não existe essa ilusão, muitas perguntas para mim, né Bruno? Mas então, como que eu faço para atrair dinheiro às coisas? É só com a ação? É só com o trabalho? Ou é só, por exemplo, eu confiar na sorte do universo? Eu vou fazer os códigos numéricos? Eu falo que é o equilíbrio dessas duas coisas. Porque você pode, de repente, você está trabalhando, fazendo a sua parte e, de repente, a sua previsão era que você ganhasse 10. Falasse de uma forma lógica, né? Isso seria se o universo fosse totalmente material, mesmo, totalmente materialista. Mas quando a gente coloca aí o fator todo, o fator sorte, a vida pode nos surpreender. E aí você estava, de repente, imaginando que você ia ganhar 10. Só que a sua estrela, a sua estrela brilha tanto que você ganha 20, que você ganha 30. Você não precisou colocar os 30 de ação para você receber os 30. Você colocou 10. Às vezes, a sua ação da sua estrela é você ter um pouco de boa vontade e mandar um currículo, gente. Manda o seu currículo para a empresa que você está pensando em trabalhar. Às vezes, a sua ação é você pegar o seu produto e divulgar e falar para as pessoas saírem do lugar. Você vai se surpreender. Quando você colocar amor, quando você colocar a sua dedicação nisso, as coisas vão acontecer. Então, assim, Bruno, existe sorte ou não existe? Existe. Eu posso ganhar um prêmio na loteria, eu posso receber uma herança que eu não estava esperando. Pode vir um monte de coisa inesperada nesse meio do caminho. Mas qual que é a questão? Você tem que entrar no jogo? Se você não entrar no jogo, nada vai acontecer. E mesmo que você até receba alguma coisa que você não estava esperando, você não vai ter padrão vibratório para sustentar aquilo. Você fala assim, Bruno, eu quero o príncipe encantado. Eu quero aquele relacionamento que ressoa comigo, que ele é companheiro, que ele é maravilhoso, que tudo que eu quero ele faz para mim. Mas a pergunta é, você já está se preparando para receber isso? O universo ele quer te dar. Porque sim, tudo é possível, você pode ter tudo aquilo que você quiser. Sim, claro que sim. Mas a questão é, você está se preparando, limpando tudo aquilo que não ressoa mais com você, soltando tudo aquilo que não faz parte, que não deveria estar na sua vida e que você fica prendendo por mentiras, por crenças, para ficar mantendo status para os outros. Esquece isso, solta isso, isso não te traz felicidade. Você vai segurar porcaria na sua vida se o universo quer te entregar uma maravilha? Falando de uma forma bem popular, às vezes seguramos porcaria, lixo na nossa vida e o universo tem uma coisa maravilhosa para nos entregar. Então o universo ele quer nos entregar o melhor e nós vamos ficar com essa reflexão, com essa reflexão da estrela. Deixar a estrela brilhar. Soltar, gente, soltar é atitude. Soltar não é não fazer nada, soltar é atitude. É mão na massa, fazendo o melhor que você pode, colocando todas todas as possibilidades tem que entrar no jogo. Isso é soltar. Não existe, gente, ai Bruno, eu soltei, eu fiquei fazendo código, achando que tudo ia cair na minha vida sem eu fazer nada. Ou, por exemplo, você quer um emprego e você nunca mandou um currículo sequer, nem tentou, nem olhou para as vagas, ai eu soltei. Isso não é soltar, isso é preguiça, estagnação, procrastinação, zona de conforto. O soltar não tem nada a ver com isso. O soltar é você deixar essa energia fluir. É você ouvir a sua estrela, o que ela está passando para você. Então, faz aquilo que eu falei, se conecta com a noite, com as estrelas, tirar o tempo para você meditar, para você refletir, para você respirar, para você tirar uns momentos aí de silêncio, para você ouvir. E eu tenho certeza que os seus guias vão se aproximar de você, vão fazer você enxergar coisas que você não estava enxergando. E aí você vai limpar, vai soltar todo o lixo que você estava acumulando na sua vida. Tem que soltar, tem que abrir mão do que é lixo, forma de falar, tá gente? É metafórico. Abre mão do que é lixo para que venha coisas incríveis na sua vida, para que venha coisas maravilhosas. O ser humano tem uma dificuldade muito grande para soltar. Relacionamento capenga, não tem futuro, aquilo, e você quer manter, você quer segurar aquilo, não tem mais jeito. Você já percebeu muitas vezes que a coisa não vai para frente. Porque você tem que entender qual foi o sentimento que você construiu aquela coisa. O que você estava criando? Entrou no relacionamento sem amor, sem companheirismo, aí você quer que por um passe de mágica tudo se resolva. Não é assim que a coisa funciona. Trabalho, realização. A gente vai realmente criar coisas melhores na nossa vida quando eu realmente estou centrado na minha energia, eu sei quem eu sou, eu sei quem são os meus valores, a minha estrela está brilhando, então eu vou passar a criar coisas que são ressonantes comigo. E eu vou entender, eu vou compreender realmente a minha forma de que eu posso é servir para as outras pessoas. Porque o propósito da estrela, o que é legal? Você brilha, você reconhece o seu brilho interior e por você reconhecer esse seu brilho interior, ele transborda para as outras pessoas. Então você não precisa provar para ninguém o quanto você é bom, o quanto você tem habilidade, não precisa disso. Você vai estar brilhando e você está na sua energia e a estrela brilha. Você não tem que mandar a estrela brilhar para você. Ô céu, estrela, brilha para mim aqui. Não, a estrela está brilhando, quer você queira, quer você goste ou não. Então estrela que brilha chama a atenção. E aí, as situações que aparecem na sua vida, você vai magnetizando. automaticamente, magnetiza. Quem que vai resistir ao poder que a sua estrela tem, que a sua estrela está brilhando? Quem que vai resistir a essa maravilha que existe dentro de você? As suas habilidades, a sua beleza, o seu talento? É irresistível quando você está dentro da sua energia. então, a lição de hoje é você deixar que a sua centelha brilhe, que você realmente busque uma vida de valores, ouça os seus guias, os seus mentores, ouça o que o seu mentor espiritual quer falar com você. E paga o preço, porque ele quer a espiritualidade, tem coisas muito maiores para te entregar, quer te entregar o melhor. solta esse relacionamento capenga, desgastado, para quê? Por dinheiro? Só que você não entende que se você soltar esse relacionamento capenga, que você tem um troquinho ali de dinheiro, só para você ficar na zona de conforto, o universo quer te dar um relacionamento que é ressonante com você e que vocês vão crescer e prosperar juntos. Uma energia de total amor, companheirismo. Então, muitas vezes, nós nos enganamos com as ilusões. A gente tende a buscar pelos atalhos, pelos caminhos mais fáceis. Porque o caminho da centelha, o caminho da luz, ele é um pouco mais desafiador, é uma jornada arquetípica do herói. Dá um pouco mais de trabalho. Mas vale a pena, porque é uma coisa que você vai fazer com total amor, com total dedicação. Agora, quando eu fico pegando atalhos, eu vou entrar nessa relação, nesse relacionamento, por causa do dinheiro fácil. Eu vou por esse caminho na profissão, na espiritualidade, por causa do dinheiro fácil. E aí, vocês vão perceber que quando a gente entra nesses caminhos tortuosos, a gente vai se desviando da fonte e o que parecia ser fácil vira um pesadelo na sua vida, porque não foi construído na base do amor. Então, em última análise, o que é mais fácil? Será que realmente é mais fácil ir por esse caminho? Ou seria muito mais fácil e simples você ir direto para o todo? Como que funciona isso na prática? Você meditar alguns minutos do seu dia, se conectar com a noite, com as estrelas e ouvir o chamado, e ouvir o que os seus mentores querem falar para você. Para que você siga na direção certa, para que você não perca tempo, não perca energia com caminhos que não estão ressoando com a sua alma. Pode ser casamentos, trabalhos, empregos, negócios, vai ser mais quantas falências, quantas separações? Não tem necessidade disso. Quando eu me conecto com a fonte, com as estrelas, eu vou desenvolver em mim o meu senso de discernimento. O que é uma coisa que é bom para mim, que vai me trazer felicidade e realização, eu vou dizer sim, agradeço, muito obrigado, gratidão universo, é isso que eu quero, é exatamente isso que eu sonhei. Você sabe, você tem a resposta dentro de você. Se eu perguntar para você como é a vida dos seus sonhos, como é a imagem dos seus sonhos, o que você gostaria de estar fazendo agora, que ambiente, enfim, cada um tem os seus sonhos. Então você sabe qual que é esse seu sonho. só precisa deixar ele florir, ganhar espaço, deixar isso realmente, gente, borbulhar e pagar o preço. Ah, aqueles amigos, aquelas pessoas se afastaram, paciência, tem que pagar o preço mesmo. Só que você não entende que você solta isso, aquelas pessoas que estavam ali muitas vezes, perdeu o interesse, você estudou, você está lendo muito livro, começa a estudar, sua frequência muda e tem gente que vai ficando para trás. Só que você não entende que você fechou uma porta ali e tem uma porta muito, mas muito melhor se abrindo para você. Porque quando o presente vem da fonte, quando o mérito, quando vem diretamente do todo, ele vai entregar o melhor para você. Porque aí saiu o seu ego e não tem mais ego na história. Quem é que vai decidir? O todo? É como se você desse o check em branco. Relacionamento. Relacionamento que é ressonante com a minha essência. A melhor das possibilidades. Aquilo que realmente vai se encaixar com quem eu sou. É só você não colocar a sua condição. Ah, mas eu só vou aceitar se for assim, se for de tal jeito. Só que muitas vezes nós estamos na vibração do ego e aí nós não ouvimos realmente a nossa essência. Fica na vibração do ego, mas tem que ser desse jeito e aí a gente começa a entrar nos atalhos. O atalho do dinheiro fácil, o atalho da relação que é muito confortável, mas que você não gosta e aí constrói-se anos nisso. Então, quando a gente fala assim, quando você toma consciência de tudo isso, para mim foram muitos anos também, mais de 20 anos se eu considerar desde que eu nasci, estou com 30 anos, mas uns 20 anos talvez de contradições, talvez algumas pessoas foi 30, 40, 50 anos, não importa, gente, não importa. Agora, se você tomar essa atitude de você mudar, de você, eu vou ouvir o chamado da minha centelha, eu vou seguir numa outra direção, você muda e você constrói uma nova vida. Nós temos vários casos aí de pessoas que têm com mais idade de 60 anos, já vi senhoras com 70 anos, Bruno, demorei para enxergar, demorei para entender, mas agora eu estou vivendo a minha vida como eu nunca vivi, porque a minha vida agora está baseada na verdade. Então, o que eu falo? Gente, nunca é tarde para recomeçar, nunca é tarde para começar a trilhar um novo caminho na vida. Só que o caminho da centelha não tem mentira, não tem farsa, a gente vai ter que estar disposto a limpar as nossas sombras, aquilo que a gente fica jogando para debaixo do tapete, não pode ter mentirinha, não pode ter status, não pode ter coisa só para mostrar para os outros. O que é mais importante na dimensão da centelha é você ser você mesmo, fazer o que você ama, fazer o que você gosta, compartilhar aquilo que você tem de bom com o mundo, ajudar pessoas. Não tem como a gente falar aqui de brilhar a sua estrela se você não tem esse projeto de você ajudar o mundo, de você ajudar as pessoas. E não importa, gente, não é só porque o Bruno é palestrante, o Bruno é professor, isso não tem, não é, não estou falando só de mim. Cada um tem a sua centelha que vai fazer parte em cada profissão, em cada ramo de negócio, cada um tem o seu papel, cada um tem a sua missão, cada um tem um arquétipo para vivenciar. Então, cada um tem o seu projeto, não tem necessidade de invejar ninguém, de se comparar com ninguém, é só você olhar a sua centelha, é só você olhar dentro do seu coração, meditar na sua estrela interior, que o seu caminho está aberto, o que é seu, é seu. O que é para ser seu, vai ser seu. Mas se você não entrar no jogo, você não colhe o que era para ser seu. Quer dizer, entra no jogo, entra no jogo, começa, faz, realmente, entra nessa jornada, atenda ao chamado. A fonte está aí ligando para você o tempo todo. Será que você está ignorando a ligação da fonte, você está batendo na cara, batendo o telefone na cara, ou você está atendendo o chamado da fonte, deixando que a fonte lhe mostre qual que é o caminho, independentemente do que as pessoas à sua volta vão achar. isso é com elas. Porque, quando você ouve o chamado da fonte, não importa, não interessa o que as pessoas acham. Basta que você acredite. Basta que você confie naquilo que você está recebendo do universo. Você vai ter em si um sentimento de certeza. Então, isso basta, isso é o suficiente. Quando você tem esse sentimento de certeza, o universo vai conspirar ao seu favor e vai desencadear uma série de coisas e acontecimentos que vai te dar todo o suporte que você precisa. Então, você não está sozinho. Claro, talvez no começo só você acredita, mas você não está sozinho na jornada. Seus guias, seus mentores e com o tempo aqui na própria experiência física você vai conhecendo pessoas que vão ressoar com o seu propósito e aí vai ser um outro universo na sua vida. Deixa as pessoas que querem só reclamar, que querem falar que o mundo está difícil, deixa elas para lá. É livre-arbítrio. Não quer dizer que a gente não as ama, que a gente não quer que elas realmente um dia despertem, mas cada coisa no seu tempo, sem colocar pressão. Foca na sua transformação interior e aí mais para frente as pessoas vão ver a sua transformação. Por isso que eu falo para vocês, não tem que obrigar ninguém, fulano, vai lá assistir a palestra do Bruno. Primeiro essa pessoa vai observar a sua transformação interior e aí um dia que você vai se transformando, vai limpando, essa pessoa vai perceber nossa, como você está diferente? O que você está fazendo? Você está com um brilho interior, você está muito mais espontâneo, mais expressivo, está uma pessoa mais amorosa. O que você andou fazendo aí que você está tão diferente? E é assim que as pessoas à nossa volta, é assim que elas vão se despertando. Então, primeiramente vamos cuidar da nossa estrela interior, não vai esperar que ninguém reconheça isso em você, não tem que esperar o marido elogiar, a família elogiar, talvez eles não façam isso. Você tem que começar por você, você acreditar no seu projeto, você acreditar no seu sonho e o resto será acrescentado por consequência. é só você focar, está na frequência de atom, está na frequência da fonte e tudo o que você precisar, tudo mais, tudo o que você precisa, precisa de casa, tem que ter o carro, tem que ter o estúdio para fazer o negócio, precisa de companhia, de relacionamento, vem por consequência de você estar alinhado na fonte. Então, essa aula hoje eu queria falar um pouco dessa simbologia sagrada das estrelas. Eu vou ter que encerrar porque minha bateria está quase acabando. então, desejo a vocês uma semana com muita luz, que a estrela de cada um possa brilhar realmente ao máximo e tenha realmente um carinho de vocês que são treinados por mim, um carinho, uma gratidão muito grande. Então, que vocês peguem toda essa luz que é de direito de vocês e que vocês realmente deem o melhor de vocês. Deem o exemplo que vocês estão aprendendo aqui sobre física quântica, sobre lei da atração. É para dar o exemplo, é para fazer a diferença. Dê o exemplo no seu dia a dia e então as pessoas se sentirão chamadas para participarem nesses projetos, seja qual trabalho for. Existem N trabalhos sobre expansão de consciência. Cada um vai e é algo que tem mais ressonância. Então, é isso, tá gente? Agradeço a todos vocês. Uma semana de muito a luz, de muito amor e eu fico por aqui nessa energia de muita alegria e de muita paz que a estrela de cada um possa brilhar abundantemente. Namastê. Agradeço a todos vocês